Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, programa que a cada semana aborda temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Cidadania, políticas públicas e direitos humanos serão nossas prioridades no debate. No programa de hoje, vamos conversar sobre os três anos de pandemia da Covid-19. O que fizemos de certo e errado no combate ao coronavírus? O que ainda precisamos fazer? Será que temos razões para acreditar que a pandemia está perto do fim? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe o deputado estadual Carlos Lula, ele que foi secretário de Saúde durante a fase mais crítica da pandemia, o médico-sanitarista e professor-doutor em políticas públicas Marcos Pacheta, atual supervisor técnico da Força Estadual de Saúde, e o imunologista Paulo Vitor Sueiro, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Maranhão. O Contraplano está começando. Há pouco mais de três anos, a Organização Mundial de Saúde declarava a pandemia da Covid-19 no mundo. De lá para cá, quase 7 milhões de pessoas morreram oficialmente por conta do coronavírus em todo o planeta. Aqui no Brasil, já ultrapassamos 700 mil mortes. A boa notícia, se é que podemos falar em boa notícia, é que a média diária de mortes na atualidade por conta do vírus é a menor dos últimos três anos. Mas será que podemos dizer com isso que a pandemia está chegando ao fim? É com essa simples pergunta de ser respondida que a gente começa o nosso debate. Uma simples pergunta, deputado. Queria primeiro agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Começar com o senhor, deputado. É uma simples pergunta, mas talvez não seja uma pergunta simples, né? De uma resposta tão simples. Porque, na verdade, a gente não tem essa resposta. A gente pode dizer que a pandemia não vive mais sua fase crítica, mas ela nem deixou de ser declarada ainda pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Uma doença é considerada uma pandemia quando ela é super endêmica, é uma epidemia em todos os continentes ao mesmo tempo. A gente já perdeu muita gente, perderam muitas vidas em razão do coronavírus, do novo coronavírus. E a gente conseguiu, de algum modo, diminuir o horror. 2020 e 2021 foram anos muito difíceis. E o que mudou de lá pra cá? Uma coisa simples, mas que mudou a história da doença, que é a vacinação. A gente conseguiu vacinar uma boa parte do mundo. E isso é que permitiu a gente ter hoje a doença, pelo menos, sob controle. Ela não vai sumir do mapa. A gente não vai esquecê-la. A gente vai ter de aprender a conviver com a doença, mas talvez o nosso objetivo é fazer com que ela seja mais uma doença. Ela não tenha mais a capacidade tão grande de levar tantos óbitos quanto ela levou em seu início. E pra que isso aconteça, queria ouvir agora o médico sanitarista Marcos Pacheco. O que é necessário, além da vacinação? Bem, como disse o secretário Lula, nós não temos mais a parte crítica da pandemia. Provavelmente nós vamos passar agora por uma fase de endemia. Quer dizer, o vírus vai continuar circulando como, de fato, ele está circulando, junto com os outros vírus respiratórios, que são inúmeros. Todo período chuvoso, as doenças respiratórias voltam e nós também teremos, nesse período chuvoso, a intensificação de doenças respiratórias virais, inclusive pelo coronavírus. Só que não mais de maneira grave. Por quê? Porque nós fizemos isso que o deputado Lula acabou de frisar. Nós fizemos uma vacinação de massa, aliás, atividade que o Brasil é exemplo pro mundo. A gente sempre teve um excelente sistema de vacinação. Agora, nós temos que nos preparar pra isso, quer dizer, vacinar. Nós precisamos hoje, por exemplo, nós precisamos recuperar as taxas de cobertura vacinal que nós tínhamos há cinco, seis, dez anos atrás. Nós passamos, neste último governo que passou, eu diria que nós passamos por um momento quase que medieval em relação à vacina. Houve uma série negligência, né? E aí a gente perdeu um pouco esse espaço, mas nós precisamos recuperar isso, né? E aí, uma vez recuperado, certamente a gente vai estar com a doença sob controle, que é o mais importante, né? O mais importante não é erradicar a doença, que dificilmente a gente vai erradicar. É um vírus que se prolifera muito facilmente, mas o importante é que nós devemos tê-la sob controle. Professor Paulo Vitor, o senhor também compartilha dessa opinião? Com certeza. Então, primeiro, agradecer pelo convite, participar desse programa de estrela do deputado Carlos Loura, que fez uma brilhante manejo, administração da crise que nós vivemos da pandemia. E o professor Marcos Pacheco, que é espetacular dentro da parte de políticas públicas. Mas, assim, eu acho que esse é o principal. As vacinas são uma tecnologia já de muito tempo, que revolucionaram o tratamento de doenças infecciosas. Óbvio, a gente tem os antibióticos, todos os tratamentos farmacológicos, que ajudam muito. Mas as vacinas fazem uma grande diferença. O Brasil, ele é uma referência em termos de calendário vacinal. Se não é um dos melhores, é talvez o melhor calendário vacinal que a gente tem aí no mundo inteiro. E a inclusão dessas vacinas para a Covid-19, contra o Sars-CoV-2, fazem com que a gente esteja aí na linha de frente de um programa que já funcionava muito bem, que infelizmente nos últimos anos aí não veio tendo cuidado e o carinho que merecia, mas que hoje, com certeza, vai recuperar esse status de um dos melhores postos aí de imunização do mundo. Então, a vacina fez toda a diferença e continuará fazendo não só para a Covid-19, mas para todas as doenças infecciosas. A gente está falando três anos depois, eu queria voltar três anos. Como é que foi lidar com a pandemia, tanto do aspecto profissional, cada um dos senhores teve uma vivência específica com isso, quanto também do aspecto pessoal? Eu acho que foi o desafio, o maior desafio da minha vida, que é difícil voltar e lembrar. Porque a gente lidava com o desconhecido e, no período mais crítico, de algum modo, a gente não tinha apoio. Porque, no final das contas, uma rede de saúde, uma rede de políticas públicas é uma rede de apoio mútuo. A gente precisa de apoio do município, que precisa de apoio do Estado, que precisa de apoio da União. A gente olhava para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde estava virando a costa para a gente. E, mais do que isso, não só menosprezava a doença, fazia de conta que nada ia acontecer. Então, era um período de extrema dificuldade, porque a gente tinha, obviamente, um estresse social, a gente tinha que tomar medidas que eram profundamente impopulares, complexas de serem tomadas, sem tempo de decisão, porque a gente não tinha condição de pensar. Eu me reunia sempre com o professor Marcos Pacheco, já que ele também fazia parte do governo do Estado, e a gente não tinha tempo de pensar, de refletir. Não me dá algumas horas, me dá alguns dias. A gente tinha que tomar a decisão imediatamente. E olhar o tanto de pessoas que eu vi morrer, pessoas que trabalharam comigo, familiares, pessoas queridas, conhecidas. Olhar o tanto de vidas que a gente perdeu, de maneira até desesperadora, passar em leito de UTI de manhã e de tarde passar de novo, e cadê o paciente que estava aqui? E quatro, cinco, seis, a gente já tinha perdido. É desesperador. E desesperador porque a gente precisava também tomar posição. E eu tomar uma posição enquanto gestor, sair de casa. Eu não tinha condição de permanecer em casa, sem saber o que eu podia trazer. Eu tinha... Hoje o meu filho tem cinco anos, ele tinha dois anos na época. Tinha uma adolescente também. Eu não sabia o que ia acontecer na minha casa. E teve um dia que eu tive que chegar em casa e dizer, olha, é o seguinte, eu estou saindo. Você fica aqui, eu estou saindo. Não sei se eu volto. E é meio que uma cena de filme de guerra. E aí? Será que eu volto? Será que eu não volto? O que vai acontecer? Mas eu tenho certeza que era a única atitude que eu podia tomar naquele momento. Era a atitude de proteger a sociedade. Ainda que tivesse que, eventualmente, doar vida para isso. Mas era o papel que me cabia naquele momento. Professor Marcos Pacheco. É, a exemplo do deputado Lula, eu gostaria aqui de compartilhar que a grande maioria dos profissionais de saúde passaram por dramas pessoais muito semelhantes a esse que o deputado se refere. De ter que abandonar a sua própria família, seu próprio lar, para poder se doar mais no sentido de que ele não podia ficar fazendo esse trânsito hospital, casa, porque ele poderia trazer para dentro de casa a doença. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente nem para para pensar. Quer dizer, o trabalho dos profissionais de saúde, não só no Marão, mas no Brasil, foi, assim, extraordinário. Foi uma coisa realmente extraordinária. E a gente dá ênfase a isso para que as pessoas compreendam. E aí, por profissional de saúde, nós estamos falando de todos. Desde o maqueiro, desde o sujeito que limpava, que limpa o banheiro do hospital, até o médico da UTI, até o fisioterapeuta da UTI. Então, realmente, foi uma doação muito grande. Esses profissionais ficaram muito expostos. É bom que a gente sempre relembre isso. Todos nós passamos por dramas pessoais e também perdas muito importantes. Eu tenho certeza que nós quatro que estamos aqui e o telespectador que está nos assistindo também perdeu alguém próximo dele. De fato, 700 mil pessoas não são poucas pessoas. Aqui no Marão, nós perdemos algo em torno de 11 a 12 mil pessoas. Isso não é pouca coisa. Então, assim, de fato, foi uma experiência muito intensa de todos nós. E eu queria, inclusive, terminar esse meu depoimento dizendo, deixando claro aqui uma coisa, que às vezes a gente nem noticia, mas que o Maranhão, sobre a coordenação, tanto do deputado Carlos Lula, que à época exercia o cargo de secretário de saúde, como do nosso ex-governador Flávio Dino, nós demos um exemplo para o Brasil, porque nós tivemos a menor taxa de mortalidade proporcional à população. Nós não tivemos a menor letalidade, mas nós tivemos a menor mortalidade. E isso não caiu do céu. Isso foi construído, construído com muitas horas de trabalho, pouco sono, muita ansiedade e muita decisão política. Então, assim, realmente, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco essa história, esses dados que o Maranhão produziu no contexto da pandemia no Brasil. Paulo Vitor, a sua experiência enquanto imunologista, enquanto professor do Departamento de Saúde da UFMA, foi diferente? Foi bem semelhante. E faço, pego o gancho do professor, finalizando, que realmente a gente precisa dar todos os louros à Secretaria de Estado de Saúde, na época, todos os gestores que fizeram uma diferença significativa. Compartilho dessa experiência de, na época das lives, ter que explicar o porquê de um lockdown, entre aspas, precoce. Então, da ciência, nós somos muito cobrados. Então, estou dentro do laboratório, em contato com os pacientes, de uma outra forma, tentando responder as perguntas que, na época, eram muitas e as respostas absolutamente nulas, e a gente tentando entender como essa nova doença acontecia. E foi nos cobradas respostas, assim, numa velocidade absurda. Então, a pressão, o estresse da ciência levar uma resposta para a população, desenvolvimento de uma vacina mais rápida, a mais rápida da história da humanidade, tudo isso causou um estresse em todo o meio científico, em todo o meio acadêmico, mas, felizmente, as políticas públicas foram benéficas e nos ajudaram a controlar, aqui no Estado do Maranhão, toda essa condição tão deletéria, e nos deu um tempo, um espaço, para a gente entender como o paciente respondia, para a gente entender qual era a melhor possibilidade de tratamento, qual era o melhor manejo individual. Hoje, a gente consegue até paciente a paciente entender como a Covid está se manifestando e tratar especificamente. Então, a ciência sofreu uma pressão muito grande. Se a gente pode olhar aquela história do copo meio cheio e meio vazio, o meio vazio é que realmente fomos chamados de mentirosos, os cientistas foram negados por várias pessoas, inclusive pessoas públicas. Felizmente, hoje, a gente olhando depois o copo meio cheio, como você começou colocando, tentando ver algo bom, é que a ciência ficou um pouco mais respeitada. As pessoas sabem que a ciência é necessária, ela tem seu tempo, e dentro desse tempo ela consegue dar boas respostas. Então, a gente sofreu uma pressão muito grande, mas hoje a gente consegue dar um retorno para a população da melhor maneira possível. Por outro lado, a gente pode dizer que esse negacionismo à ciência também ficou mais explícito por parte de alguns? O problema é que a gente tem uma compreensão incorreta do que é a ciência. Ciência não quer dizer a verdade. O pressuposto da ciência é método. A ciência não dá a resposta que eu quero. Fazer ciência é eu repetir 100 vezes o mesmo procedimento e chegar ao mesmo resultado seguindo o mesmo método. Muitas vezes, um procedimento científico, ele não vai dar o resultado que eu quero. E ele não pode ser, portanto, manobrado pela política. Muito pelo contrário. A ciência, ela dá a resposta que é possível que se dê. A política não pode se utilizar da ciência, se não para protegê-la, se não para dizer que você vai ter liberdade para agir conforme o seu método implica. Mas, quando eu passo disso, para dizer assim, não, eu quero determinar a narrativa social ser utilizada a meu favor, aí não é mais ciência. Aí é outra coisa. E, infelizmente, a gente teve a utilização disso assim, de forma avassaladora nos últimos anos. Professor Marcos Pacheco, o SUS foi um dos grandes vitoriosos desse momento também? Saiu mais fortalecido? Eu acho que saiu mais fortalecido, porque o SUS tem um pressuposto que é muito evidente para todos nós que trabalhamos nele. São os seus princípios. Ele tem uma principiologia muito evidente, que é a ideia da universalidade, o sistema é para todos, a ideia da integralidade, o sistema é para fazer quase tudo, praticamente tudo, e o princípio da equidade, que é fazer para os mais necessitados. Por exemplo, aqui no Maranhão, qual foi a principal linha de atuação do governo? Foi a expansão rápida da rede. Coisa que não se viu em nenhum Estado. Nós tínhamos alguns hospitais por inaugurar e procedeu-se uma rapidez, uma agilidade muito grande nesse processo de expansão, que fez com que, de fato, nós tivéssemos essa menor proporção de óbitos por habitantes do Brasil. Só para você ter uma ideia do impacto disso, quando a gente compara o Estado de Goiás com o Estado do Maranhão, o Goiás tem pouco mais de 7 milhões de habitantes, o Maranhão tem pouco mais de 7 milhões de habitantes. Só que o Goiás tem o dobro do nosso PIB e nós tivemos a metade dos óbitos de Goiás. Tendo praticamente a mesma população e Goiás sendo mais rico do que nós e tendo uma rede maior do que a nossa. Isso é um fato. A gente teve 333 óbitos por cada 100 mil habitantes no país e o Maranhão, hoje ainda, esse número, hoje, teve 156. É a metade. É menos da metade da média do Brasil. É muita coisa. E para a universidade, como é que foi em termos de pesquisa, como é que foi em termos de desenvolvimento de trabalhos nesse período também? Olha, foi uma luta muito grande porque, infelizmente, o governo federal passado cortou muita verba desde o início, verba para diferentes pesquisas e, quando chegou a pandemia, nós sofremos muito. Muitos dos equipamentos estavam sucateados, muito a gente precisava recuperar. Então, foi um desafio elevado e a máxima potência, mas as colaborações foram muito importantes. Então, o nosso grupo de pesquisa estabeleceu colaborações com países como Estados Unidos, França, Alemanha e essa ajuda que a ciência mostra, a ajuda de pesquisa, as pessoas pensam que existe uma concorrência, mas, na verdade, a ciência é muito unida. Nós caminhamos juntos. Acho que a Covid mostrou isso para o mundo inteiro. Os grupos de todos os lugares do mundo se unindo para dar uma vacina mais rápida, entender a Covid da melhor maneira possível, mais rapidamente. Acho perfeito o que o deputado colocou. A ciência tem seu tempo e ela vai dar a resposta que tem que dar. Infelizmente, não é a melhor para aquele momento, se for o caso, mas, com certeza, ela vai sempre buscar o que é melhor. Foi um desafio muito grande, mas, felizmente, as colaborações ajudaram significativamente e, hoje, a gente consegue ter uma referência muito grande em todos os lugares do Brasil e, aqui no nosso estado, isso é uma coisa muito importante de se dizer. As pessoas acham sempre que os estados do Nordeste estão ali na contramão do desenvolvimento científico, mas eu afirmo e reafirmo sempre que eu tenho a oportunidade que nós temos brilhantes pesquisadores, o professor é um desses casos, e que fazem a diferença não só para a Covid-19, mas em uma série de outras doenças, principalmente as tropicais. Obrigado. Chegamos ao fim do primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, continuamos a conversar sobre os três anos da Covid-19 no mundo. É um instante só. O Contraplano está de volta aqui pela sua TV Assembleia, hoje discutindo os impactos dos três anos da pandemia do novo coronavírus. Nossos convidados, o deputado estadual Carlos Lula, ex-secretário de Estado de Saúde do Maranhão, o médico-sanitarista e professor-doutor em políticas públicas Marcos Pacheco, atual supervisor técnico da Força Estadual de Saúde, e o imunologista Paulo Vitor Sueiro, professor do programa de pós-graduação de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Maranhão. Queria começar esse segundo bloco ouvindo o senhor, professor, sobre os impactos que a pandemia provocou. São muitos, a gente já falou alguns desses impactos no primeiro bloco, mas para que a gente pudesse falar sobre esses impactos em algumas áreas específicas. Por exemplo, na área da saúde, onde muitas consultas, muitas cirurgias deixaram de ser realizadas por conta da pandemia. Que cenário a gente pode desenhar de impacto que tenha provocado essa pandemia do ponto de vista dessa situação. Então, quando a gente fala de impacto, a gente vai ter sempre que lembrar dos impactos positivos e dos impactos negativos. Você citou aí um impacto altamente negativo, que foi o represamento de procedimentos eletivos, que a gente chama. São procedimentos eletivos, são aqueles procedimentos que estão em uma fila de espera para fazê-lo. Isso nos hospitais, nos grandes hospitais e até também nos médios hospitais. De fato, isso aconteceu e logo em seguida, aqui mesmo no Maranhão, foram instituídos alguns planos de contingenciamento disso. Porque, uma vez que hospitais como, por exemplo, o Carlos Macieira, que são hospitais de alta complexidade, que fazem, na maioria das vezes, procedimentos eletivos, se estabelece um plano de contingenciamento, multilum de cirurgias eletivas. Agora mesmo, quando o presidente Lula assumiu, falou que vai destacar, liberar mais recursos para isso. de uma maneira geral, as secretarias estaduais têm isso em perspectiva, quer dizer, planos de contingência para acelerar esses processos através de mutirões e a retomada da rotina operacional normal. Mas é bom também frisar que nós tivemos impactos positivos, por exemplo. O SUS é um deles? O SUS, mas eu queria citar um especificamente, quer dizer, a velocidade de desenvolvimento da vacina. E talvez até depois o professor Paulo possa melhorar um pouco essa resposta, mas nós produzimos uma vacina em tempo recorde e de um vírus que a gente sabe e está conhecendo ele agora que tem uma capacidade de multiplicação e de alteração do seu material muito rápido. Então, é importante lembrar, nós avançamos muito, as primeiras vacinas que foram produzidas não são as melhores, nós vamos passar agora por um processo de refinamento da produção dessas vacinas. Essa mesma última que chegou agora, bivalente, que pega essas variantes mais recentes, ela já é uma prova disso. Então, é importante isso, quer dizer, nós perdemos muitas vidas, nós ainda vamos perder vidas por conta da Covid, porque muitas pessoas não vão morrer de Covid, mas vão morrer em decorrência dela por complicação, pelo surgimento de sequelas, sobretudo em pacientes crônicos, mas de qualquer maneira nós também tivemos avanços, a organização do SUS, a consolidação dos processos de tratificação de risco, que aqui no Marião nós fizemos muito isso, uso de telemedicina, fizemos muito isso aqui no Marião, telemedicina, estratificação de risco, expansão rápida de rede, é uma tecnologia que foi incorporada e que a gente vai aos poucos aprendendo. Então, nós tivemos impactos negativos, mas como tudo na vida também tivemos impactos positivos. Professor Paulo Vitor, você queria complementar? Com certeza, eu acho que até explicar, para tirar um pouco, acho que aproveitar esse momento, acho que a população sempre carece, às vezes, de um cuidado, no sentido de dizer que a vacina é muito segura, eu acho que a velocidade no começo era muito cobrada, todo mundo pediu uma vacina, uma vacina, uma vacina, a vacina chegou, opa, eu acho que foi rápido demais. Então, esclarecer que nunca antes uma quantidade de dinheiro foi colocada para o desenvolvimento de uma vacina como ocorreu com a Covid-19, com a vacina, com o SARS-CoV-2. Sim, foram bilhões de dólares no mundo inteiro, um aporte que nunca aconteceu. Em uma das palestras que eu participei, uma das conferências, o desenvolvedor da vacina para rotavírus, um grande professor, falou que, se me dessem o mesmo dinheiro, em um ano eu tinha realizado o desenvolvimento da vacina para rotavírus, que hoje está no nosso calendário, muito eficiente. Então, isso eu acho que é fenomenal. A vacina é segura, apesar de ter sido desenvolvida muito rapidamente, eu acho que foi uma vitória porque nós tivemos muito dinheiro, muitos cérebros, muitas cabeças pensando juntas, laboratórios do mundo inteiro pararam para desenvolver essa vacina, muitas pessoas aí, brilhantes, desenvolveram a vacina e foi muito bem testada. Então, aproveitar esse gancho que o professor deu para esclarecer que essa vacina é muito segura e cada vez mais ela vai melhorar. Essa vacina bivalente que já carrega ali o vírus original, uma variante, ela vai proteger ainda mais a população, como foi conversado no primeiro bloco. A pandemia continua em níveis mais baixos, mas a vacinação faz toda a diferença e essa tecnologia com certeza tem melhorado essa situação. então foi uma vitória aí nesse panorama de caos e a gente teve essa vitória. Só lembrando, desculpe, Lula, que os eventos adversos dessas vacinas, mesmo produzidas às pressas como foram produzidas, são mínimos. Nós praticamente não tivemos eventos sérios e os eventos sérios que foram relatados como sendo decorrentes da vacina, quando foi feita a investigação do caso, depois descobriu-se que não. Então o sistema de farmacovigilância dessas vacinas ele funcionou muito bem e os eventos são praticamente inexistentes. Deputado, do ponto de vista da economia, os aspectos são mais de impactos negativos do que positivos? Os aspectos com certeza são de impactos negativos, mas ou era isso ou não tem gente aqui para estar contando história hoje. Então tinha uma decisão a se tomar, o mundo teve de tomar essa decisão. ou a gente impactava e a gente teve recessão, teve inflação no mundo inteiro em decorrência da Covid-19, mas ao mesmo tempo a gente está retomando ou tenta retomar de algum modo o que tinha parado lá atrás. Mas ao mesmo tempo a gente, a história do copo meio cheio, meio vazio de novo, a sociedade ela é tão criativa e tão inventiva que assim, a gente encontrou meios e caminhos inclusive os mercados que não eram olhados naquele momento e que de repente agora a gente está pensando nele, olha, isso aqui, a gente tem condição agora de fazer isso daqui que a gente não pensava lá atrás. Mesmo em relação à saúde, no retorno de mutirões, mesmo em relação à sociedade, a sociedade parou um pouquinho para pensar, ah, mas ela não melhorou, mas vê só, ela repensou um bocado do caminho dela. Porque talvez é o momento também da pandemia da gente pensar a nossa relação com a natureza. Para a gente parar e pensar assim, opa, será que é esse o caminho que a gente vai trilhar ou a gente vai conseguir matar todo mundo ao mesmo tempo aqui e é a hora de repensar o caminho que a gente veio trilhando até aqui. Serviu para repensar? Quando volta a vida normal não fica mais difícil de novo? Entre aspas, né? Fica, mas a gente tem um mecanismo natural de se proteger. Só foram três anos. Três anos atrás, 29 de março, então outro dia, a gente estava tendo o primeiro auto no Maranhão. Parece que passou muito tempo. O evento do século XX, para não falar 21, que mais matou gente foi a gripe espanhola. Quantos livros a gente tem sobre a gripe espanhola? Quantos filmes a gente tem sobre a gripe espanhola? Praticamente nenhum. Porque a gente não quer dizer que perdeu a vida para um vírus que a gente nem consegue olhar. A gente prefere perder a vida na guerra, não é? Na primeira, agora, ver o número de filmes e número de livros de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, esses episódios, é que a gripe espanhola tem pelo menos servido para a gente dizer que não pode simplesmente fazer de conta que não passou. Porque a gente acabou de passar por algo gravíssimo. Milhões de pessoas perderam sua vida no mundo para um vírus. A gente perdeu 700 mil pessoas no Brasil para um vírus. É muita gente. Não tem como a gente passar uma borracha nisso e dizer que não aconteceu. Então, assim, que sirva pelo menos para a gente refletir enquanto sociedade, para a gente poder caminhar de outro jeito. Professor Marcos Pacheco, voltando um pouco para esses impactos da saúde, a questão mental é uma das consequências que talvez também tenha aguçado o aumento de número de casos de ansiedade, de depressão na sociedade por conta da pandemia da Covid? Sem dúvida. O momento da pandemia foi um momento para o qual nós não estávamos preparados e nem estávamos esperando. E a surpresa é sempre um fator de ansiedade. Toda vez que você ou eu ou o nosso telespectador, toda vez que a gente se depara com uma situação surpreendente, não tem como a gente não gerar um certo grau de ansiedade, isso é natural, isso é uma resposta fisiológica natural. Então, assim, de fato, o confinamento ao qual nós fomos, digamos assim, forçados a vivenciar, ele gerou uma série de problemas. Nós tivemos aumento de violência intrafamiliar, nós tivemos aumento, inclusive, de suicídio entre jovens, sobretudo jovens que têm algum problema de disforia, às vezes, disforia até mesmo de gênero ou outro tipo de disforia. Então, assim, houve um aumento e isso a gente precisa também estudar isso, porque, de fato, nós temos dois tipos de pesquisa a ser feita com relação à Covid. Aquela que foi feita no transcurso da pandemia, agora nós precisamos de cabeça fria, digamos assim, repensar o que foi feito, como foi feito, fazer uma análise crítica em profundidade de tudo que aconteceu para que a gente possa chegar a isso que o deputado Lula chamou de que, embora não sendo verdade, é um caminho a ser seguido porque é construído com base em evidência. Não é uma ciência, o produto da ciência é a evidência, não é o que eu acho ou o que você acha, é o que se produz a partir de um método. Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa ainda pensar, mas respondendo objetivamente da sua pergunta, sim, o impacto sobre a saúde mental da população foi enorme e ele foi extremamente negativo. Professor, se o senhor me permite, e aí já saindo um pouco da ciência, mas indo para outra coisa que eu, eu gosto muito, compreendo a vida um pouco por lá, que é da literatura, a literatura, ela traz sempre dois grandes medos que o homem tem, dois, a morte e a loucura. E a pandemia trouxe os dois ao mesmo tempo. A gente tinha medo de morrer e ao se confinar, a gente tinha medo de enlouquecer. Só que a gente tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, o número de pessoas que, de fato, passaram muito mal na pandemia era absurdo, que era o medo de morrer ou de perder alguém que amava ou de enlouquecer dentro de casa porque não tinha nenhum tipo de contato social. O número de profissionais de saúde que adoeceram foi muito grave. De fato, a pandemia foi algo que no campo da saúde mental afetou e afetou muito a sociedade. Professor Paulo Vitor, e a universidade está pesquisando sobre isso? Como é que está esse estudo, tanto do que foi quanto também do que está sendo provocado pela pandemia? Com certeza. Esse é um foco constante de trabalho. Como o professor Marcos colocou, agora, com a cabeça mais fria, com mais tempo, a gente consegue observar melhor retrospectivamente o que aconteceu na pandemia, definir ou redefinir algumas coisas, trazer conhecimento novo. Infelizmente, o caos foi muito grande, mas a pandemia gerou um conhecimento que mudou nossa visão sobre outras doenças respiratórias, como a tuberculose, várias viroses que a gente tem na época de chuva. A pandemia trouxe um novo conhecimento que está sendo agora sedimentado. A parte de doenças psicológicas também afetou muito a população, está sendo estudada por diferentes grupos no mundo inteiro. especificamente, a gente tem um trabalho mostrando como esse estresse, esse medo, essa ansiedade, eles mudam o sistema imunológico, mudam a defesa do corpo, a imunidade, e isso tem uma relação direta com as infecções. Então, todo mundo deve passar por aquele momento de estresse, passou, tem aquele efeito rebote, se sente um pouco mal, acha que tem aquela famosa passagem de virose, aquele resfriado, é o sistema imunológico, é o sistema de defesa, relaxando depois de um estresse muito grande e as pessoas sofreram duplamente, mentalmente, por conta dessa ansiedade, essa depressão e em termos de defesa do corpo, porque isso piora como você vai responder a infecções, principalmente com a Covid. Então, a gente hoje consegue estudar não só o que aconteceu, sedimentar esse conhecimento, mas desenvolver novos estudos, novos conhecimentos em relação ao que veio depois. Se a gente for observar agora essa política nacional do novo governo que tomou posse em 2023, também a política estadual, a gente está em qual caminho em relação a essa superação desse problema, até na rearticulação do sistema estadual de saúde, como é que vocês percebem isso? Eu acho que o Zé Gotinha voltou, né? O Zé Gotinha estava escondido, estava por aí meio triste, ele volta agora. Eu acho que, pelo menos, ainda que aqui e ali a gente divija, a gente tem um caminho e a gente tem pessoas que são acostumadas a cuidar do SUS, que têm compromisso com a ciência, que não querem fazer daquilo ali um debate ideológico, puramente ideológico, que têm compromisso com a construção de uma política de saúde. E é curioso que um dos poucos casos de política pública no Brasil que é política de Estado, da política de governo, é a saúde. Se a gente pegar os técnicos do Ministério, eles passaram pelo governo Collor, pelo governo Fernando Henrique, depois pelo governo Lula, pelo governo Dilma, e são praticamente as mesmas pessoas. Óbvio que um ministro ou outro aqui e ali dava seu... É mais por aqui, é mais por ali, mas tinha um caminho e eu acho que esse sentido, a gente tinha saído um pouquinho dele, a gente retoma e, assim, é um alívio até poder dizer isso, poder pensar que a gente vai ter um problema grande e não vai ter um ministério que vai virar a costa e dizer que o problema não é dele, o problema é do outro. O senhor concorda, professor Marcos Pacheco? Ah, e o Estado aqui dentro do Maranhão, como que a gente pode posicionar também? É, aqui a gente tem desde a gestão do secretário Lula, agora passando pela gestão do Tiago Fernandes, que é um secretário muito altivo, jovem, um cara assim que trabalha muito, acorda cedo, dorme tarde, mesma coisa que o meu colega Lula também fazia, mas, assim, o SUS, a gente costuma dizer que o SUS é uma cachaça, porque, veja, o ministro Mandetta nunca tinha sido do SUS, não conhecia o SUS, na hora que ele foi designado ministro, que ele entrou dentro do sistema. E era contra o SUS? Era até relativamente contra, porque ele é do setor privado, quando ele entrou, que vestiu aquela jaqueta, aliás, ele foi o primeiro que botou aquela jaqueta, já botou o nome SUS aqui no peito e dizia abertamente que ele era outra pessoa. Por quê? Porque o SUS ensina para a gente uma coisa fundamental, é cuidar um dos outros. Isso é uma coisa muito forte em quem está no SUS, pelas próprias condições que a gente tem dentro, que é um sistema difícil, imagina, um sistema que promete cuidar de todos e fazer de tudo. Não é fácil. Então, você entra nesse negócio, você acaba se apaixonando. Se eu fosse perguntar, professor Paulo Getú, a principal lição que ficou desses três anos de Covid? Algumas, algumas lições. Uma clássica, pegando o gancho, é acreditar no SUS, apoiar o SUS, apoiar um sistema que realmente abrange e cuida de todos. Eu acho que isso é muito importante. Confiar na ciência, na ciência bem feita, na ciência responsável, na ciência que obedece o seu tempo e dar resultados. Então, acho que isso é fundamental, respeitar nossos bons políticos e nossos bons profissionais de saúde, que estavam ali tomando decisões dificílimas, cobrando, obviamente, de nós pesquisadores respostas muito rápidas, mas nós entendemos perfeitamente, mas na linha de frente de uma situação muito complexa, mas que foi, pelo menos aqui no Maranhão, muito bem administrada. Então, acho que essas são as, eu colocaria como as três principais lições técnicas, falando, mas o amor ao próximo, acho que é o maior. A gente perceber que ali na casa vizinha, alguém não pôde ficar, respeitar o lockdown, respeitar o distanciamento físico, eu nunca gostei de chamar de social, porque com as redes sociais a gente até conseguia falar uns com os outros, dar um pouquinho de carinho ali, de calento, mas eu acho que respeitar o próximo, acho que de tudo, é respeitar e amar o próximo da melhor maneira possível, como você puder. Acho que essa é a principal lição técnica e social que a gente poderia tirar dessa situação tão dramática. Eu também vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, mas depois do intervalo, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o último bloco do Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano aqui pela sua TV Assembleia, hoje discutindo os impactos dos três anos da Covid-19 no mundo. nossos convidados, o deputado estadual Carlos Lula, ex-secretário de Estado e de Saúde, o médico sanitarista e professor doutor em políticas públicas, Marcos Pacheco, atual supervisor técnico da Força Estadual de Saúde, e o imunologista Paulo Vitor Sueiro, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Maranhão. A gente terminou o segundo bloco perguntando primeiro para o Paulo Vitor sobre as lições, as principais lições dessa pandemia. Agora o senhor, deputado, para começar, quais seriam essas lições que ficaram? Eu posso tentar a lenda do que o Paulo trouxe, trazer duas, assim, que são muito caras a mim. Primeiro é que a ignorância não é uma virtude. Não é legal dizer que eu não sei das coisas, que eu simplesmente desconheço. O gestor público ele tem que estudar, ele tem de conhecer. Ele pode, ele não precisa, porque ele não é especialista em tudo, mas ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então é preciso estudar, é preciso conhecer. Essa era do elogio da ignorância me é muito estranho. Eu acho que eu devo a saber, pelo contrário, eu devo ficar orgulhoso de conhecer. Conhecer o conhecimento é uma virtude, é o conhecimento que nos faz modernos, é o conhecimento que faz romper as barreiras que deixavam a gente em outro sentido. A gente ainda vive o império da razão em algum sentido, é muito ruim a gente viver uma era da irracionalidade, porque eu quero, porque eu posso, porque eu acho, e é assim. E de outro lado, que é muito caro para mim, ao fazer política pública, é assim, é fazer o que é certo. ainda quando todo mundo esteja dizendo que é para seguir outro caminho, mas ter a convicção de fazer o que é certo, ainda quando todo mundo esteja dizendo que não é para fazer desse jeito. A gente tomou medidas muito difíceis de serem tomadas, mas com a convicção de que eram as medidas corretas, ainda que a sociedade inteira gritasse que não era para ser feito dessa forma. O lockdown foi um. e no final, ao final, a gente conseguiu, com o resultado, provar que era a medida mais acertada a ser tomada. Tem alguma coisa que o senhor faria diferente do que fez? Hoje, olhando de hoje, que é muito mais fácil, né? Hoje é muito mais fácil tomar a decisão com o olho prospectivo. Então é até injusto com o Lula de 2020 tomar a decisão olhando o Lula de 2023, mas faria sim. Eu teria tomado decisões ainda mais cedo do que eu tomei. a gente foi o primeiro estado da federação a aumentar o leito de UTI e eu me lembro de ter travado, de não ter feito mais compra, porque eu achei, não, isso aqui já está muito caro, está muito fora do... Do orçamento. Não, está muito fora do normal, né? E eu não tinha nenhum caso de Covid ainda aqui. E semanas depois eu teria, isso, três, quatro, cinco vezes mais. Então, se eu soubesse, eu teria antecipado, mas eu não tinha como adivinhar o futuro, a gente se antecipou no que foi possível. A gente mais acertou do que errou. Olhando para trás, a gente dá para dizer que a gente mais acertou do que errou. Talvez eu teria dormido menos, né? se fosse, se meu corpo aguentasse, eu teria dormido ainda menos. Professor Marcos Pacheco, que lições ficaram da pandemia? É, eu acho que uma das principais lições foi a ideia de solidariedade, de associativismo, né? Eu participei de uma experiência muito interessante, que foi, por determinação do governador Flávio Dino, participar no comitê científico do Consórcio Nordeste, uma experiência muito rica. e lá nesse comitê, esse comitê era um comitê de assessoramento dos governadores do Nordeste, né? E veja você, o Nordeste, quando a gente compara, por exemplo, o Nordeste com o Sudeste, a gente vê a clareza, a evidência da diferença, né? Quando a gente vê a mortalidade no Sudeste, no Sul e Sudeste, a mortalidade do Nordeste, a mortalidade do Nordeste é quase a metade. É uma coisa muito correspondente ao que eu falei ainda agora entre Maranhão e Goiás, né? Quando a gente compara a mortalidade do Nordeste com a mortalidade do Sudeste, por quê? Porque o Nordeste acreditou na ciência. O Nordeste, os governadores do Nordeste tinham um consórcio, eles pegaram esses consórcios, fortaleceram o consórcio, criaram um comitê científico e o comitê científico a cada 15 dias emitia um boletim que era mais ou menos aquilo que os governadores seguiam ou pelo menos, como no caso do Maranhão, como o Maranhão era a vanguarda nisso, normalmente o Lula e o Flávio, né? Eu estou usando aqui a expressão porque não são mais governadores, mas assim, eles se antecipavam até o que o próprio boletim dizia, mas era importante o boletim para eles saberem que estavam fazendo a coisa certa, isto é, não, tem o respaldo do comitê científico. Então, foi uma experiência muito gratificante e a outra coisa que eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudei nesses dois anos. Eu lia, assim, digamos, de maneira muito voraz todos os artigos que eram produzidos porque eu precisava estar respaldado e tinha artigo de todo jeito, tinha artigo para todo gosto, parecia Lula, a jurisprudência do Supremo tinha para todo gosto, mas tinha uma coisa que a gente sempre buscava como princípio ali, a evidência. Eu me lembro que teve, só para finalizar aqui a minha resposta, tinha umas notas que eram lançadas nos WhatsApps da vida sobre a experiência de, vou citar aqui um exemplo, Floriano, no Piauí, que internaram 50 doentes e nenhum morreu. Ora, a taxa de letalidade da doença é 2% para que morra um, realmente tem que adoecer de 50 para 100 para que morra um. Se a internaram 48 e não morreu nenhum, isso não é ciência. Então, essas coisas eram fundamentais para a gente poder entender de fato do que se tratava, de como se tratava, por que se tratava, quem dizia, por que dizia, a partir do que dizia e para quem dizia. Tudo isso era muito relevado e analisado quando se lia um artigo. mas eu posso lhe garantir que eu nunca li tantos artigos como eu li nesse período. Professor Paulo Vitor, existe o risco ainda de algum surto, ainda que de forma menos ou menor do que foram os surtos que já aconteceram? E aí eu acho que entra o que a gente vem conversando desde o início, né? Precisamos de cuidado, sim. Infelizmente, a ciência vai dar os dados, as evidências. A gente pega o Brasil como um todo, os diferentes estados e outros países, a gente percebe que o número está estável, muito menor do que em 2020, 2021. No entanto, a gente observa algumas variações dependendo do comportamento da população e principalmente em relação à vacinação. A gente percebe ainda que muitas pessoas não completaram o esquema vacinal, não tomaram suas doses de reforço. Isso, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou fazer esse apelo para a população, mais uma vez, dizendo que a vacina é segura, é eficiente, vai ficar cada vez melhor como o professor Marcio colocou. E a gente precisa desse cuidado. Caso contrário, com certeza, esses números podem aumentar e a gente perceber ainda alguns alguns picos que não vão ser tão altos. Esse que é o grande risco. Eles não têm números tão evidentes para a população, mas eles são mais longos. Então, aquele pico de, um exemplo, um exemplo grosseiro, a gente tem aí mil, duas mil mortes no mês no Nordeste, não vai ser visto, mas a gente vai ver ali durante quatro meses, todos os dias, números que vão cada vez mais se acumulando. Então, a gente precisa desse cuidado porque os picos aí de pandemia, esses novos picos, eles não vão ser mais tão expressivos, mas podem ser mais com um tempo maior, uma duração maior. Então, a gente tem que ter esse cuidado, fazer o apelo mais uma vez pela vacinação, que ela sim pode nos proteger e, principalmente, diminuir os casos de óbitos, os casos mais graves da Covid-19. Deputado, o senhor era secretário de Estado de Saúde, enquanto gestor desse momento de pandemia, e hoje o senhor é deputado estadual. E o senhor, de alguma forma, continua também trabalhando com essa temática em alguns projetos de lei que o senhor tem? Isso. É um projeto já aprovado, da sanção do governador, que coloca o dia 29 de março, exatamente o dia onde teve o primeiro óbito de Covid-19 como um dia de memória das histórias de Covid. A gente não pôde fazer essa lembrança esse ano, a gente deve fazer no ano que vem. A gente não pode esquecer enquanto sociedade o que a gente passou. Também é uma forma de homenagear a todos que perderam seus entes nesse período. E, ao outro tempo, tentar consertar um problema que veio exatamente do debate sobre vacinação que foi muito equivocado no Brasil. A gente perdeu, o professor Marcos que bem falou, não foi só da vacina de Covid-19, não. A gente perdeu, foi todo o nosso calendário vacinal, a gente teve perda. A gente não está conseguindo alcançar nenhum mínimo exigido pelo Ministério da Saúde. Então, o que a gente está fazendo? E aí, veja só, sobretudo entre os jovens, menos 18. Não é ele que vai sozinho ao posto de vacinação, né? É o pai que vai levar. Então, a gente está vinculando a matrícula na escola à caderneta de vacinação. A gente não vai impedir o aluno de estudar. A gente quer que a escola se torne mais um agente para controlar a caderneta de vacinação. Agora, quando o aluno fizer a matrícula, ele tem de levar a caderneta de vacina. Se tiver faltando vacina, o pai vai ter de ser notificado. Se ele, no prazo de dois meses, não voltar à escola e trouxer a caderneta preenchida, a escola vai ter o dever de notificar os órgãos de controle. Conselho Tutelar, Ministério Público, para quê? Para a gente começar a ter também medidas mais enérgicas, porque a gente precisa de ter nossas crianças protegidas. A gente teve esse caso, essa semana na América do Sul, caso de pólio de novo, no Peru. Por quê? Por quê? Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. A gente derrubou as taxas vacinais em razão dessa discussão totalmente inconsequente da vacina da Covid-19. Eu vou pedir licença também aos professores para que o senhor possa falar sobre o seu livro, que é justamente a história da pandemia que ninguém contou, Os Inumeráveis, que o senhor lançou no final do ano passado. É um livro com artigos de memórias desse período? É um livro com artigos de memória desse período, um livro que me toca muito, é difícil até voltar para estar relendo tudo, estar lembrando tudo que passou. eu tentei agrupar ali os artigos com algum sentido e ele tem inumeráveis, tem um duplo significado. É não só porque eu acho que a gente não deve, são 700 mil óbitos, mas não são números, são pessoas. E ao mesmo tempo são inumeráveis porque foram muitos os atingidos pela Covid e muitos o que perdemos por ela. Então, tem esse sentido de tentar construir com a sociedade, né? Ficar com memória também do que a gente enfrentou e ao mesmo tempo o agradecimento ao sistema de saúde do Maranhão, aos profissionais de saúde do Maranhão que com toda dificuldade, que com todo sacrifício conseguiram ainda fazer com que o Estado, fosse o Estado que melhor enfrentasse a pandemia. Eu acho que isso é motivo de orgulho, sim, orgulho para a gente para dizer assim, olha, o Maranhão com todas as suas dificuldades, sem ter o melhor sistema de saúde do Brasil, ainda assim, quando vocês forem olhar lá, o indicador de mortalidade de Covid menor e Léo do Maranhão. Bom, a gente está chegando já no caminho final do programa, gostaria que cada um de vocês fizesse considerações finais, fiquem à vontade, começando pelo senhor, professor Marcos Pacheco. Bem, eu queria, ao final, agradecer o convite de estar aqui, me colocar à disposição da TV Assembleia para sempre que quiserem me chamar aqui para fazer algum debate, é um prazer que eu tenho de fazer isso, dizer que, além do prazer de estar aqui, eu estou aqui encontrando dois colegas que eu estimo muito, o professor Paulo Vitor e o deputado Lula, com quem trabalhei durante muito tempo e gostaria de dizer que, assim, se tem uma frase, se tem um objeto que seria importante dar evidência aqui, é exatamente esse tema último que nós estamos tratando, vacinação. A vacinação, ela não é apenas um direito, a vacinação, ela é um dever, os pais têm o dever de vacinar seus filhos, é um direito também ter a vacina, acesso à vacina, e por que que a vacina, ela é um direito e é um dever? Porque quando eu não vacino uma criança numa comunidade, quando eu não vacino uma criança, duas crianças, três crianças, eu permito que esse não estado de imunidade dessa criança facilite a circulação de um vírus, um vírus que pode ser fatal, como o vírus da Covid, ou um vírus que pode deixar sequela por resto da vida, como o vírus da poliomielite que o deputado Lula acabou de referir. Então, nós precisamos entender que quando eu estou vacinando uma pessoa, eu não estou vacinando só aquela pessoa, eu estou fazendo uma imunidade coletiva, porque eu estou impedindo que um vírus circule naquela comunidade. Então, eu estou impedindo que a pessoa sirva de repositório, para que o vírus se multiplique. Então, a vacinação, eu gostaria de encerrar minha participação aqui, convidando todos os pais, mães, nossos telespectadores, dê uma olhada lá na carteira de vacinação do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, de alguém da família, como bem lembrou o deputado Lula e como bem lembrou o professor Paulo, da importância desse instrumento que eu diria para você que na minha opinião, como médico, está entre as três maiores invenções da medicina. É a vacina. é uma descoberta, é um instrumento desenvolvido a partir do século XIX por uma experiência com vacas, daí que vem o nome vacina, mas é uma coisa extraordinária, é uma coisa que realmente resolve e resume a frase das nossas avós, prevenir é muito melhor do que remediar. Obrigado, professor Paulo Vitor. Agradecer novamente o convite, também me colocar à disposição, para mim foi um prazer e eu até comentei com meus familiares quando recebi o convite e soube quem participaria junto que eu não precisaria discutir muito porque eu só tenho elogios a dar tecnicamente como pesquisador a como o Maranhão enfrentou esse estado de pandemia, então agradecer aos esforços do deputado, secretário na época, professor Marcos, que realmente foram brilhantes e tomaram decisões necessárias quando realmente foi necessário e fazer o coro com esse apelo mais uma vez à população que vacine seus filhos, seus netos, vacine os adultos, idosos, mais uma vez reforçar que nosso calendário vacinal é espetacular, cobre diferentes doenças infecciosas que são as que matam de verdade aquela população mais carente e que elas são seguras, as vacinas são muito bem testadas, todos os protocolos científicos são excelentes, excepcionais, o controle é fenomenal e que isso vai salvar muitas vidas, eu acho que o professor colocou muito bem que a vacina ela é um direito e ela é um dever e isso é extremamente necessário para que nossa população esteja protegida e saudável por muitos anos. Obrigado, deputado Carlos Lula, só reforçando que o senhor foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde durante esse período da pandemia, suas considerações finais também. Fábio, agradecer muito a você, a TV Assembleia, colocar à disposição para quantas vezes, ainda mais um bate-papo desse aqui tão agradável, agradecer ao Paulo, para o senhor Marcos, que são sumidades da ciência para o Maranhão e para o Brasil também. Diz assim, o período foi muito difícil, foi muito turbulento, eu sempre me emociono ao tentar relembrar, mas o Brasil foi resiliente, o Maranhão também. É possível fazer esse SUS complexo, diverso, muitas vezes subfinanciado, dá certo. e eu acho que a pandemia mostrou isso e se a gente acreditar um pouquinho mais no SUS, investir um pouquinho mais nele, o resultado que a gente vai ter em termos de sociedade, ele será fantástico. A pandemia mostrou que a gente tem uma capacidade enorme de se revolucionar e de se reinventar em muito pouco tempo. A gente só precisa de apoio. Esse mesmo apoio que teve lá para a gente fazer a vacina no mesmo tempo da história, a gente tem condição, se tiver apoio, de fazer revolução na saúde do Brasil também em pouco tempo. Obrigado. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, o deputado estadual Carlos Lula, o médico-sanitarista e professor doutor em políticas públicas Marcos Pacheco e o imunologista Paulo Vitor Sueiro. Chegamos ao fim do programa Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um debate de interesse da população. Transcrição e Legendas Pedro Negri